Seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o JM Gente, o canal do Eliseu não para Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo E dessa forma, isso vem mostrando o quanto o Eliseu é competente para o que ele faz Então, além de tudo que já vem acontecendo, famílias que tinham entrado Hoje, o Eliseu acabou que ir encontrando mais uma família A qual ia fazer parte do seu canal Pois é, essa mulher é a dona Elvira Você veja aí nas imagens Gente, o local que ela mora é um local de calamidade Muito, você vai vendo aí nas imagens É um lugar muito, muito, muito mesmo Podemos assim dizer, lugar de calamidade Triste Mas o que acontece? O Eliseu vai estar ajudando ela Vai ser uma nova família no canal do Eliseu Sabemos que o esposo dela faleceu Mas o Eliseu, com certeza aí é a equipe Vocês inscritos vão estar ajudando A essa mulher, a qual merece a ajuda Lembrando que tudo isso acontece através de vocês, aí inscritos E também do Eliseu Silva TV Então, se vocês estão felizes com a nova internet aí Do canal do Eliseu Já comenta aí abaixo É a dona Elvira Até o próximo vídeo